Tá piscando aqui, Soninho? Tá. Tá piscando, tá gravando. Agora nós vamos colocar a turbina na Fiorino. Ô, Roberto! Bonito, hein? Dá pra pôr a turbina na Fiorino, que tava na XJ? Nosso próximo projeto. Tá, manda fazer o cabeçote dela, deixar bonitão e vamos andar de turbo na Fior X. Só pros caras ficarem com raiva. E aí, Saulo? Beleza? Tá? Tá, a piscina tá gravando. Nós fizemos remap com pipoco. Nós fizemos remap com pipoco e tá com 3 polegadas. É isso. Vou mostrar aqui pros caras. Então, esse escapamento é que a gente vende bastante. Nosso carro-chefe aqui é um escapamento atalho em aço inox 304 de 3 polegadas. Ele é em duas partes, conectado ali com as molinhas. Apesar que as molinhas é mais um enfeitezinho, né? Porque a fixação dele é aqui no suporte original do escapamento dela. Fizemos o remap e vamos usar remap com pipoco. É, tufão! Braba, hein, mano? Podemos acelerar muito aqui porque a tiazinha aqui é braba. Vai! Vai! Salve, salve! Não tem buzina. Pipoca, hein, mano? Então, é isso aí que é uma XJ6 de 3 polegadas. Só o cano, mano! Ó, pipoca, muito mais que a minha, ó. Paralho, vai! Porra, 170 aqui na reta, mano! Caralho, titio! Brabeza, mano! Brabezeira, filho! Opaleira! Ah, 7, 160 aqui nessa retinha, mano! Vai! XJ6 é uma piada, escapamento de 3 polegadas, filtro Cayenne. É o bicho, mano! O cara da Rony precisa tocar muito, viu, filhão? Se vier de meia boca, toma regaço! Ah! Ah! Vixe, fiscalização, mano! É o meu amigo da fiscalização! Que me deu multa! Hehehe, caralho! Fazer o quê, né, meu? Vambora! Também a gente vê que o negócio é na rua, né, meu? Fazer pipocar, o cara quer ver pipocar! Então é isso aí Escapamentaço Coisa linda Casa perfeitamente com a moto A estética dela é sensacional E anda hein Valeu pelo rolê Valeu moleque Pela confiança Valeu Bela moto Caralho É isso aí Olha que eu postar lá Ele te manda o link Beleza Obrigado aí pelo rolê Obrigado mesmo Valeu, valeu Então é isso aí Vamos lá Esse aqui é o escapamento antigo dele Olha o que os caras fazem Fala sério meu Né Que diferença numa peça Feita Artesanalmente O verdadeiro Feito a mano É isso aí É X Isso aí vai sair caro hein Roberto Você tá caprichando demais Essa porra aí meu Carro da empresa Esse carro que traz dinheiro pra nós Já trouxe bastante hein Será que se tirar o fiorino aí não melhora Preparar o carro dele aí Melhor tirar o fiorino daí rô Põe lá pra frente Ele vai embicar de ré ali ó Põe lá tudo pra frente aqui Por favor Então é isso MT-09 Em take de fiorino Estamos esperando o que agora Ah o CB1000 2020 que vem amanhã Se Deus quiser É isso aí rapaziada Valeu, valeu, valeu Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau